Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje, na nossa aula de leitura, nós vamos trabalhar uma adivinhação. Quem aqui gosta de adivinhação, levanta a mão! Isso, muito bem! A nossa adivinhação vai ser sobre palavrinhas com J, certo? Com J, 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 J e J, tá certo? Então, a adivinhação vai ser o seguinte. Tia vai colocar aqui a sílaba, certo? E vou dar uma dica de uma palavra que começa com essa sílaba. E vocês daí de casa vão tentar adivinhar, tá certo? Então, vamos lá. A primeira sílaba é J. Agora, vamos à dica. É o que abre e fecha e serve para deixar a casa bem ventilada. Entra bastante vento por ela. O que é que começa começa com J. E que abre e fecha e deixa a casa bem ventilada. Quem sabe? Ótimo! Vocês estão espertos! É uma janela! Ótimo! Parabéns para quem acertou! Vamos para a segunda adivinhação. Agora é com J. Vamos para a adivinhação. Olha a dica. É primo do jumento. Aquele bichinho. Quem é que é primo do jumento? Começa com J. Faz um, um, um. Quem é? Eles são bem parecidos, viu? É um jegue. Olha aqui! Ótimo! Para quem acertou. Essa foi um pouco difícil, não foi? Mas conseguimos. Agora vamos com J. Vamos para a pergunta? Para a dica, né? Pergunta não. É uma espécie de cobra. É uma espécie de cobra. É uma espécie de cobra. E começa com J. Quem sabe? É uma J. Boia! Ótimo! É uma J. Boia! J. Boia! Parabéns para quem acertou. Agora vamos para o próximo. Com J. Escutem, viu? É um inseto pequenino e tem bolinhas pretas. Quem sabe? Começa com J. É uma... O quê? Joaninha! Oh! Parabéns! Agora vamos para Ju. O que será que vem aí com Ju? Vamos para a dica. Ele, quem comanda o jogo de futebol? Apitando. Pum! Quem é que comanda o jogo de futebol? Apitando. Dando cartão vermelho, amarelo. Quem é? E comece com Ju. Ju? Juiz! Ótimo! Parabéns! Essas meninas foram, não foi? Eu tenho certeza que foi um de vocês que acertaram. Mas as meninas também gostam, né? Então vamos lá. Mas também a gente não poderia esquecer do J. Não, né gente? Existe. Existe. Alguma coisa que comece. Que comece não. Não tem que comece. Que tenha a sílaba J. Não. É uma comida. Eu sei de onde eu posso dizer. É uma comida. Mas eu quero que vocês me ajudem. É uma comida que eu adoro ela misturadinha com arroz. Hum, é uma delícia. Quem sabe? Que tenha J. Que tenha J. Feijão! Ótimo! Parabéns! Para quem acertou todas as adivinhações. Milhões de beijos da tia. Ótimo! Tia fica muito feliz em vocês participarem assim. Então, atentamento das aulas. Então, um beijo. Até a próxima aula. E um abração da tia que ama vocês. Beijo! Tchau! 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 Tchau!